A body vibe e o berço nascente vem por meio desta Desejar paz, saúde, felicidade Para você e a sua família neste Natal É Natal, feliz Natal Ser família também, claro que eu tô também É Natal, feliz Natal Faça feliz alguém e não machuque ninguém É Natal, é Natal Nós não vivemos pela vista, não Vivemos pela fé, então Deus proverá Um feliz Natal para nos viajar Feliz Natal, aleluia Quero ouvir de novo, aleluia Se vocês estiverem bem também doia A vossa alegria também é minha É Natal e nós já estamos a brindar Reunimos a família para comer e dançar São toques mundiais e nós aqui vamos mostrar O homem da PC com minha vibe é popstar Dance with me, vamos só curtir O ano já acabou e o melhor está por vir Yeah, dance with me, vamos só curtir O ano já acabou e o melhor está por vir É Natal É Natal Eu não peço nenhuma chuva de bebidas Eu só peço que a tristeza desapareça dos rostos Nós não queremos nos fartar dessas comidas Para as famílias só pedimos harmonia e bênção Nessa féspera de Natal Eu só peço a enganação que nos faça mais felizes agora Yeah Nos acostumou cara a tranca de fome Anos e meses vão surgir agora Yeah Quem errou comigo está perdoado Hoje é um dia lindo, só quero paz Quero todos sorrindo do meu lado E de zero a olho, descansa em paz Eu só quero estar bem feliz contigo Partindo um abraço e um sorriso Mesmo que eu não for o seu amigo Em nome do amor estamos unidos Nós celebramos o Natal Com a família unida e claro com a mesa cheia Esquecemos problemas e assim fazemos a ceia Todo mundo feliz, não vês ninguém com cara feia Um brinde a todos cheio de felicidade Hoje a convivência é com todas as idades Não há separação, não há confraternização Um feliz neto a todos vem do meu coração É Natal Vamos todos festejar De vermelho e branco e o sorriso tá no ar Hoje é um dia grande com a família quero estar Vou pular, vou dançar, sei que não vou me perder Hoje é dia da alegria É só paz e amalia Esquecendo a reunirmos a família É só nós que estamos em sintonia Celebra o Natal com a família que nós temos Brinde pra família o mais sagrado que nós temos Todos bem felizes, tio maluco já chegou A espalha alegria, a tristeza já deu o gol Prosperidade é toda a gente a viver de amor Tio atira o suco, o avô atira o nasta Santo da família também já entrou na dança Já entrou na dança É Natal Feliz Natal Faça é família também Claro que eu tô também É Natal É Natal Feliz Natal Feliz Natal Se a família também Claro que eu tô também É Natal Feliz Natal Faça feliz alguém Tem mamãs do que nem me 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 Tem mamãs do que nem me